Música Belo bloqueio de Eduardo Davi, é mais um ponto para a dupla de banco Que vence por 10 anos, aliás empata a partida em 19 de 9 Música Stand up, now everybody clap your hands Música Para Oscar e Luciano, é o ponto do set Música Eduardo Davi, salva o sétimo ancho, empata o jogo, 20 a 20 Música Música É mais um set point, vamos nas palmas com os atletas, é a chance da dupla de verde Música Adriel, sombola boa no fundo, salva mais um set point Música 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 E agora o set point é da dupla de banco Música 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 Ancho Stand up, stand up, now everybody clap your hands Música 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 Final de jogo, vitória de Eduardo Davi Adrielson por 2x7x0. E com isso eles conquistam, um no terceiro lugar, na terceira etapa Open, Campo Grande. Palmas, muitas palmas também para Oscar e Luciano, que bela partida.